Estamos aqui chegando agora ao bairro de Felipe Camarão Aqui no Petiscão, onde já vários crimes aconteceram na parte externa Quando indesejáveis jovens que integram gangues que atormentam a sociedade Vem atacar aqui aos indefesos E mais uma vez, a noite passada, o Petiscão aqui em frente Foi palco de mais um crime Quando um jovem de 19 anos de idade O vendedor ambulante Paulo Roberto Marcial Moreira Foi assassinado com um tiro na boca Quatro indivíduos estão sendo procurados pela polícia O Magno, o Ita Outro indivíduo conhecido por Chocolat E outro jovem que está foragido O jovem Paulo Roberto estava aqui Quando tinha sido chamado de sua residência para participar de uma festa neste clube Quando foi baleado, ele procurando socorro ainda caminhava por aqui Tombando morto a cerca de 100 metros Agora nós vamos até a rua Tibiriçá 405A Onde residia Paulo Roberto Vem comigo Nós agora estamos chegando a rua Tibiriçá, número 405A Onde residia Paulo Roberto O corpo está chegando agora A sua residência Quando acaba de ser liberado do Instituto Técnico e Científico de Polícia E esse momento é de clamor, de choros e lamentações A Dona Maria José Marcial Moreira Mãe de Paulo Roberto Que chora a pena do seu filho Quero justiça para meu filho Que meu filho é um bom filho Meu Pai do céu eterno Que meu filho merecia ter morrido desse jeito Meu Pai do céu Ai, minha Nossa Senhora Vou ver meu filho agora pela última vez Meu Pai do céu Minha Nossa Senhora do céu Meu São Francisco do Calendermi Contreja, meu Deus Tanto bem que eu queria meu filho Meu Deus Ai, meu Pai do céu Minha Nossa Senhora Meu filho e mãe Vem, acabou-se Meu Pai do céu Ai, meu Deus Ai, meu Pai do céu Ai, meu Deus É a mãe de Paulo Roberto Que chora e lamenta Pela morte do seu filho A senhora tomou conhecimento Ai, meu Deus Do nome do acusado Do crime do seu filho Eu não conheço nenhum Agora o menino Quem sabe que vira O menino está lá E assistiu tudo A esposa dele sabe Do nome dos caras tudo Aqui ela Cadê ela, Sandra Ai, meu Deus A senhora já ouviu estar aqui A senhora também é parente da vítima Sou tia Quem foi a pessoa que atirou No Paulo Roberto Bom, pelo comentário Que eu sei O que disseram aqui Que o cara que atirou nele Ela chama-se Magno Por que foi esse crime? Eu não sei dizer, viu O Magno estava só Ou estava acompanhado? Estava acompanhado com três Três rapazes? Três rapazes Quem são os outros Participaram do crime? Só sei do nome de mais dois É Chocolate E um tal de puí Essas pessoas eram conhecidas da vítima? Não, senhor O dele não era conhecido, não O Paulo Roberto Estava participando De uma festa do petiscão? Estava não Ele terminou de assistir o jogo Ai esse amigo dele Esse Alex Chegou lá na casa dele Onde ele estava Lá embaixo Ai chamou ele pra sair Ele não queria sair Ele disse vamos rapaz Tomar uma cerveja lá em cima Então ele saiu com ele Quando chegou ai Já estavam esses quatro caras E essa mulher Ai sei que esse Alex Mandou ele passar a mão nos quartos E uma mulher que estava com esse Magno Que matou meu sobrinho Ai ele foi e passou E quando ele passou Esse cara deu um murro na boca do meu sobrinho Ai quando meu sobrinho correu Ele correu atrás E disparou um tiro de revólver Ficou ali Trinta e dois Nas costas do meu sobrinho Os bandidos ainda estão foragidos Encontram-se foragidos Ninguém preso até agora Ninguém preso até agora Só a família A família de um deles Agora não sei qual é a mãe A mãe e a irmã de um deles Agora não sei de quem é Que está preso O policial foi até lá Na casa dele Encontrou a mãe dele E a irmã então trouxe E a família agora Pede justiça Pede pra que a polícia Faça a prisão desses indivíduos É o que nós todos queremos É que vocês O policial Tome providência com esse crime Porque não pode ficar assim Tem que punir a parte do meu sobrinho Esse aqui Um dos acusados Um dos envolvidos Na morte Do Paulo Roberto Maceio Moreira Este é conhecido por Puita E está foragido Esperamos que a polícia Faça a prisão Este crime Não fique impune Inaldo Farias Para o Patrulha Policial